E aí pessoal, tudo bem com vocês? Péz aí, sou o Cenoge, estou aqui com o KF e nós vamos dar continuidade hoje na nossa série de construção de dungeons. Vínhamos falando nos outros vídeos sobre que tipo de criatura você pode colocar na dungeon, como utilizar essas criaturas, por que essas criaturas são importantes dentro do contexto da criação de uma dungeon para personagens de níveis iniciais utilizando como exemplo de dungeon uma caverna. KF, você é um mestre experiente, já me ajudou bastante, principalmente dentro dessas situações e aí eu te convido para a gente falar um pouco sobre três tipos de criaturas, três tipos de monstros que estão presentes nas dungeons, mas que, ao contrário, por exemplo, dos goblinóides, eles não necessariamente vivem na dungeon, mas eles estão lá por algum motivo. Entendi. Ao contrário também dos monstros, criaturas como morcegos, aranhas, não necessariamente eles sobrevivem ou necessitam daquele ecossistema para viver. Então, as criaturas que nós temos hoje aqui para a gente falar... Bom, pessoal, a gente vai falar de três bichos feios hoje. Esqueletos. Podem vir de várias formas, vários tamanhos. Contrutano, acentrutano. Cubo jatinoso, como vocês podem ver, é aquele bicho... Amado, idolatrado, salve, salve e odiado. É, é um muncho clássico, né? Do ID dele. Não só ele, como tem as outras geleias, outras rosas, outras coisas, mas vamos falar um pouquinho dele especificamente. Sabor morango, tutti-frut e limão. Isso, isso. Tem ele frozen, né? Lactose-free, né? Sem lactose, tem um bocado de coisa. E é bom porque não tem glúten, né? Então é saudável. E temos também os ovos, que são... são aquelas pessoas simpáticas, né? Bem apessoadas, assim. É aquele gerro, aquela nori que você sempre sorriu. Minha mão. Então assim, pessoal, queria começar falando pra vocês a respeito dos esqueletos, tá? Rodrigo, você lembra aí pra gente como é que surge essa desgraça? Bom, os esqueletos são mortos-vivos, né? Então eles têm essa subcategorização de mortos-vivos. E como mortos-vivos, eles têm uma série de particularidades. E falando especificamente da questão de como eles vêm a surgir, vêm a existir, perdão, podem ser por... Não, eles têm que ser animados por energia necromântica. E isso pode ser por conta de um mago necromântico por conta de um clérigo que é obviamente superado ao maligno, ao mundo do Egipto, que é o mundo do mal. Isso. Ou mesmo alguns locais que têm, vamos dizer assim, essa energia... Sabe, né? Não sei se... Não sei como é que eles falam. É uma emanação maligna que impregna naquele local. É. Tipo, um pântano onde viveu durante muito tempo uma bruxa tem um troço desse. Uma entrada... Ou um local de uma matança, ou um local de um conflito, um campo de batalha ativo que tem muitos hacks de corpos e coisas... Um portal livre, né? Que ficou carregado com uma energia necromântica, ou seja, uma energia negativa, né, claro. É. Ou algum campo que tenha algum vínculo ou alguma relação com os planos interiores, como o inferno, ou o abismo, ou só para que eu sei que eu sei que eu sei dizer. O mesmo plano de energia negativa, ou a energia negativa, que pode, de alguma forma, propiciar o surgimento de mortos livres. Não só esqueletos, como outros, mas quando a gente está com os esqueletos hoje, a gente vai falar desses esqueletos. E aí, os esqueletos, eles surgem em uma variedade muito grande. Não é necessário para o surgimento de um esqueleto que você tenha uma lógica. Então, como é que o Diário vai tratar de que ele faz? Um walken. Não, não. Não é aquele do... Não, não. Aquele gato que é assim, vai ser o papel. Não é um walken, não. É o do... É o Guadalhães. Então, assim, pessoal, vai surgir esqueletos de qualquer bicho, tá? E... Até de bicho misturado. Até de bicho misturado. Não é o golem, necessariamente. É um esqueleto. É um esqueleto. Tava lá o resto de uma vaca, tava lá o resto de um ser humano, tava lá uns pedaços de orque, e aí a energia maligna presente naquele local faz com que esses ossos unam-se, né? E aí, infundido nessa magia, essas criaturas vão se levantar. Então, uma boa forma de utilizar o esqueleto numa dungeon pra personagens iniciantes, primeiro você tem que lembrar da questão de volume. Se você botar 30 esqueletos, não vai adiantar. Vai todo mundo morrer. Por mais que o bicho... São normalmente os seres mais fraquinhos e tudo, mas quando você coloca muitos, a chance deles acertarem os personagens geneticamente aumenta muito e a quantidade de acertos dos personagens vai ter pouca influência na população geral porque são muitos, né? Então, os poucos que eles conseguem destruir ao longo de 4, 5 rodadas vai ter pouca influência em relação à quantidade de ataques que eles vão receber. Isso. Então, quando for organizar um encontro onde esqueletos estão presentes, lembrar que você tem que preparar direitinho a questão do nível de desafio para que você não tenha surpresas ruins e você perca personagens, né? Aí no comecinho da história, tá? Então, os esqueletos, eles podem ser utilizados como guardiões de portais, como guardiões de uma sala escondida dentro de uma dungeon. Eles podem ser um grupo de aventureiros que passou por ali antes e morreu para alguma coisa, para alguma situação e eles acabaram sendo animados porque ninguém ressuscitou eles porque eram pessoas comuns, né? Heróis ali sendo o início de carreira. Então, ninguém foi lá ressuscitar os peitados e aí eles foram impugnidos lá de energia necrótica e acabaram virando um bando de esqueletos. É interessante você brincar um pouco com isso. Caso alguma tragédia aconteça e você venha até um TPK naquela dungeon, sei lá, eles enfrentaram alguém como no vídeo passado em que eu falei sobre quem comanda os goblinoides, sei lá, por algum motivo eles deram lá de cara com quem indivíde e acabaram morrendo e aí quando esses jogadores com novos personagens voltam para aquele local, eles podem topar com os personagens deles lá animados, virados, virados esqueletos. Mais alguma coisa sobre esqueletos seria legal para a gente contar só bem ligeirinho aqui. Esqueleto pode vir de toda forma, de todo tamanho, nível de dificuldade, fácil, médio, difícil. Fica a critério do mestre e adequar isso aí para o deles. Você pode ter... E aí uma particularidade... Isso aí a gente vê bem rápido, bem simples, como um esqueleto humano, um esqueleto de um horto, um esqueleto de um dragão. Então o nível de dificuldade você vê que é claramente diferente. Outra coisa que é uma particularidade deles é a inteligência. Esqueleto normalmente, um esqueleto mundano normalmente não tem inteligência. Ele está recebendo comandos e ele só obedece comandos simples. Então não crie estratégias elaboradas para os esqueletos ao menos que eles estejam recebendo óbitos de alguém. Se você pegar alguma de esqueleto, eles vão se bater um no outro. Pode ser que um acerte o outro sem querer. Então bote isso aí na sua aventura. E só um pequeno detalhe que eu já usei e que eu acho legal de usar é que esqueleto também é uma forma de armadilha. se as pessoas se você chega no campo e tem uma pilha de esqueletos ou sacolos ou qualquer coisa assim serve para qualquer outro mundo. Se as pessoas não desarmarem e cheguem uma tal armadilha lá ou fizerem alguma coisa errada ou pegarem um ídolo sagrado os esqueletos são animados. Se eles não pegarem os esqueletos não são animados. Então quando você já coloca muitos esqueletos mas já deixa bem claro esses esqueletos podem ser animados. A galera já fica de olho. então a galera já cria uma rota de fuga mais fácil mais clara e aí você pode até colocar mil esqueletos mas eles vão conseguir escapar deles e aí porque nem tudo que tem no mundo e se mexe você precisa correr atrás para matar. Às vezes já está morto. É, faz parte. Então pessoal era isso aí que a gente queria falar sobre esqueletos. o nosso próximo monstro ele tem uma conexão com os esqueletos que é o Cubo Gelatinoso. Essa meleca essa geleca essa amoeba ambulante que está presente no D&D desde os seus primórdios. É uma criatura icônica. O Cubo Gelatinoso ele é uma criatura que ele é muito comum em dungeons principalmente em masmorras em cavernas em ambientes fechados. eles não se sabe bem como é que eles surgem sabe-se que eles estão lá e eles vagam em busca de matéria orgânica para ser consumida. Eles fazem movimentos dentro dessas dungeons que são movimentos padronizados. Então se o Gelatinoso passou por um local pode esperar que depois de um certo tempo ele vai acabar passando por lá de novo. O movimento dele não é randômico apesar de que ele pode modificar essa movimentação se ele for estimulado por alguma coisa. E sim ele é bastante sensível a alterações no ambiente. Então se você causa ruído se você derruba coisas personagens perdidos no escuro são um alvo muito fácil para o Cubo Gelatinoso porque até na presença da penumbra com o Cubo Gelatinoso é bem difícil de ser percebido. É. Ele come personagens então normalmente as coisas são sensíveis às coisas as quais elas comem. Sim. Então o tubarão é sensível a sangue é sensível a cheiro e até mesmo o padrão de movimentação de alguns peixes bifocas e outras coisas e outras coisas. O astarubos marinhos falou. Então uma vaca ela sabe o cheiro da grana ela sabe o cheiro da planta que ela come que ela não come o liano sabe o cheiro e o barulho num bicho da manada passando e lá. Então ele é sensível a personagem então personagens por estarem na caverna ou na dungeon vão de alguma forma quando próximos tem que ter alguma proximidade eles vão alertar esse Cubo Gelatinoso e você pode usar isso aí como da mesma forma que você usaria vamos dizer para um cubarão um personagem ferido que está se arrastando pela dungeon ele está caminhando mas ele está pingando sangue não precisa estar jogando sangue mas ele surge aqui acolado tem um pingo aqui acolado de sangue ou digamos os personagens resolveram acampar dentro da dungeon e obviamente alguém deve fazer xixi alguém deve pode fazer cozinhar comida pode fazer lá o seu número 2 e tal e isso pode ser o suficiente para estimular um Cubo Gelatinoso e a galera meio que ser surpreendida na hora do repouso durante uma noite na noite é o primeiro risco isso e assim se você quiser combinar o Cubo Gelatinoso com o Esqueleto dá para você armar estratégias que não são estratégias mas são estratégias narrativas bem interessantes porque você vai percorrendo um determinado caminho e aqui acolado você encontra o Esqueleto porque o Cubo Gelatinoso ele se alimenta do material orgânico então os metais as armas os ossos essas coisas elas vão ficar largadas do chão quando o Cubo Gelatinoso termina de se alimentar eles ficam lá como é que ele ataca? ele se aproxima do sujeito o sujeito às vezes cai dentro dele porque não percebeu ou ele faz o ataque nos seus pseudópolis paralisando a pessoa e engolfando explica aí como é que é o mecanismo de ataque dele tá ele normalmente ele fica lá no cantinho dele quando o personagem se aproxima ele faz o ataque de engolfar se o personagem percebe o Gelatinoso e de alguma forma ou vai atacá-lo ou vai fugir ele pode usar os pseudópolis que são uma espécie de tentáculo e ele vai lá e isso pode paralisar o personagem paralisar ele pela própria transparência dele ele se torna muito difícil de ser visualizado e também tem um bônus nessa questão de surpresa e de várias outras coisas porque ele é difícil de se visualizar aí em algumas situações que às vezes tem coisas flutuando no meio dele as pessoas podem confundir tipo o personagem você pode colocar a situação em que o personagem se descreve basicamente um fantasma voando tipo você pode deixar alguém semi-digerido dentro do bicho que tá assim meio aí dá a sensação que as roupas os cabelos estão voaçando e o bicho tá com a cara feia com a boca aberta os olhos desculgalhados lá e um personagem mais incalco mais ator como clérigo pode querer partir pra cima como se fosse atacar o motorista quando ele chega a poucos metros quando ele chega em cima do bicho ele pode ser vítima do cubo gelatinoso também então o cubo gelatinoso vai passando por aquele caminho que ele sempre faz e aí ele vai largando aqueles esqueletos por ali os personagens enfrentam um cubo gelatinoso derrotam um cubo gelatinoso seguem o seu caminho e vão achando aqui a colar um esqueleto ou um moedinho no chão alguma coisa assim e não dão importância pra aquilo ah não isso não é nada são vítimas daquele cubo gelatinoso que a gente pegou e aí de uma hora você se vê no meio de uma situação em que você tem dezenas de esqueletos de um lado do outro e aí meu amigo pra fugir vai ser zero né então essas duas criaturas elas podem ser combinadas elas dá pra você criar um desafio conjunto e tornar a coisa bastante interessante então pessoal nós falamos aí sobre esqueletos e cubo gelatinoso que são criaturas que dá pra você combinar e utilizar aí os esqueletos vão ser atrativos pra um clérigo sim vou só o mal um cubo gelatinoso vai ser interessante pra um ladinho né porque vai ter uma percepção alta vai ter uma esquiva boa uma iniciativa boa vai poder puxar alguém na hora que o bicho vai lá pra dar engolfada aquela coisa toda mas se você quer um troço diferente que ele vai estar na dungeon praticamente pelo mesmo motivo que você e que é um desafio que pode ser um desafio de final de dungeon eu sugiro os ogros ogros ou ogros não sei e aí e aí Vinicius é o ogro ogros ogros é um plural metafônico tanto faz é um ruma de ogro então um bando uma ruma uma ruma de ogro esses digníssimos lindos inteligentes não nada disso são feios eles são considerados ignorantes extremamente gananciosos ele não é ignorante ele é ignorante né e gananciosos se atraem por tudo que brilha não necessariamente ouro mas apesar disso eles sabem o que é ouro então você vai encontrar esses é porque já dizia um negócio o cara pode ser até analfabeto mas ele sabe contar de ele sabe então os ogros eles não vão fazer uma dungeon de casa eles podem estar passando por ali ou por algum lugar eles vão dar preferência pra ter o seu convivo a sua a sua toca em fazendas que eles por algum motivo chegaram lá e espantaram os humanos então eles vão estar na dungeon por algum motivo buscando alguma coisa escolheram aquele loco pra passar a noite normalmente ogros não fazem dungeons como o convivo então eles podem estar lá pelo mesmo motivo que você eles estavam atacando uma caravana um grupo e aí viram que goblins também estavam carregando coisas que já tinham atacado os goblins fugiram pra dungeon e eles fugiram eles partiram atrás e aí eu estou sempre falando no plural porque os ogros eles podem agir em bandos vai ter um mais forte que vai dominar os outros e aí eles podem ter um vínculo familiar ou não mas esse ogro mais forte ele mantém essa dominância desse grupo até o momento que outro o supere e não é comum pequenos bandos pequenas famílias de outros comandarem bandos maiores de orcas de goblins ou de vagabins pelo próprio poderio deles eles seriam mais fortes então eles acabam mandando só que lembrando o detalhe da ignorância deles da pouca inteligência deles então essa dominância essa liderança ela não se mantém por muito tempo e seria um encontro interessante você colocar os seus personagens para chegarem num momento em que está tendo uma batalha por exemplo entre um ogro e um grupo pequeno grupo de goblins enquanto os goblins acreditarem que eles têm alguma chance de vencer o ogro eles vão estar lutando e aí você pode jogar os seus personagens no meio dessa muvuca e aí eles vão decidir se vão tomar partido por um lado ou se eles vão matar todo mundo ou se eles vão fugir são fortes são são muito caceteiros eles vão bater vão vão causar muito dano vão causar hashtag causar então tem que ter uma certa estratégia para atacá-los tem que ter um certo vai tu bate eu fico aqui curando eu fico organizando aqui atrás mas seria interessante que caso você crie um bando liderado por um ouro que esse ouro tenha um cheirinho mais de inteligência para não ser um carinho tão tão bombão é interessante isso então pessoal o ogro ele ele é uma criatura que tem prazeres e aí não é incomum que o ogro busque a satisfação desses prazeres através da dominação de outras raças então não é difícil você encontrar cruzamentos de ogros com goblins com goblins caralho com goblins é é tosco o negócio inclusive com humanos né então vai ter momentos em que você vai se deparar com criaturas bastante estranhas com bichos bem diferentes que são cruzamentos aí do ouro tá então essa era a finalização da nossa série pelo menos por enquanto sobre dungeons temporada 1 né falamos de cavernas quem sabe não venha aí uma segunda temporada sobre ruínas ruínas temporada 2 então pessoal valeu obrigado por ter assistido o vídeo terem acompanhado aí nas nossas quarta-feiras nós estamos nas redes sociais facebook instagram twitter youtube e aqui na casa do kf isso aí foi bom falou o Tchau, tchau.